Então lá e vai E só volto mais tarde E só volto mais tarde Olha que eu tô no bar Vendo e a mulher tá me ligando E me ameaçando E me ameaçando Agora que ficou bom Eu completou Foi duas horas E só volto mais tarde E só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar uma gelada Jogar conversa fora com minha galera Eu tô casado mas eu não tô morto Pode penear que eu não vou Ah, eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, eu não vou voltar E não nascer mulher pra me tirar do bar Ah, eu não vou voltar E quero ver quem vai me tirar do bar Ah, eu não vou voltar E não nascer mulher pra me tirar do bar Sexta-feira dia 23 Sem forró do Real Lá no clube Palhares com forró diferente Meu 24 forró diferente No encerramento desfejei de capô com os porãs Eu tô no bar bebendo e a mulher tá me ligando E me ameaçando E me ameaçando Agora que ficou bom Eu completou Foi duas horas E só volto mais tarde E só volto mais tarde Olha que eu tô no bar bebendo E a mulher tá me ligando E me ameaçando E me ameaçando Agora que ficou bom Eu completou Foi duas horas E só volto mais tarde E só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar uma gelar Toca, conversa, fora com minha galera Eu tô casado, mas eu não Pode espelhar que eu não vou Ah, 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 ah Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 ah Eu não vou voltar E não nascer mulher pra me tirar Ah, 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 ah Eu não vou voltar E não nascer mulher pra me tirar Do bar Bora ver ele, meu filho Bora mais um amorzinho Sai forró diferente, menino A diferença dá não balançar A vaquejada começou O paredão tocando A mina tudo olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa logo Vai escolher quem vai pegar Autor é grande Não importa A gente chama na canhota Adivinha quem ganhou O vovô novinha Me escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo E vamos fazer amor E monta logo Vai, e monta logo Vai, vai descendo Suingando no galope do papai E monta logo Vai, e monta logo Vai, e vai descendo Suingando no galope E monta logo Vai, e monta logo Vai, vai descendo Suingando no galope do papai E monta logo Vai, e monta logo Vai, e monta logo Vai, vai descendo Suingando no galope do papai A vaquejada começou O paredão tocando A mina tudo olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa logo Vai escolher quem vai pegar Autor é grande e não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo A mão e tarda Mô novinha me escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo E vamos fazer amor E monta logo Vai, e monta logo Vai, vai descendo Rebolando no galope do papai E monta logo Vai, e monta logo Vai descendo Rebolando no galope do papai E monta logo Vai, e monta logo Vai descendo Rebolando no galope do papai E monta logo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Rebolando no galope do papai Puxa menino Galera de Sítio Arara Juntem misturando com a gente Em nome de Estrade Do Voltaque Que ninguém sabe nóis Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho um baça Do bem Dinheiro é no problema E hoje me sobe a fumada Que sabe jogar Mente milionária No corpo de um favela Do tu gostar Do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não vem Porque Quando a vontade Batei vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gosta E pego De lado O empim nesse rabo Caralho gostoso Ramiro Bota Bota Boa na vontade Bate Vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gosta E pego De lado O empim nesse rabo Caralho gostoso Bota Em nome de Domingos Construções Eu sei Que tudo nessa vida O dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho um baça Meu bem Dinheiro é no problema E hoje me sobe a fumada Que sabe jogar Mente milionária No corpo de um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não vem Porque Quando a vontade Batei vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gosta E pego De lado O empim nesse rabo Caralho gostoso Não bota Bota Quando a vontade Batei vou chamar Pra fazer daquele jeito Que tu gosta E pego De lado O empim nesse rabo Caralho gostoso Bota Bota Alôzão Bismarck Lá de Ararindá Tamo junto Meu fim Diretamente em São Paulo Bismarck Forró diferente Um abraço pra você O empim nesse rabo O empim nesse rabo O empim nesse rabo Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonóbulo Pra namorar comigo Tem que entender Do nada Eu apareço na balada Do nada Eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Do nada Do nada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Do nada Eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Do nada Do nada Eu apareço Tome que tome Que tome 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 Do nada Eu apareço na balada Do nada Eu apareço Do nada Eu apareço Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou seu návulo Da namorar comigo tem que entender que eu sou seu návulo Da namorar comigo tem que entender que eu sou seu návulo Da namorar comigo tem que entender que eu sou seu návulo Sabe porra, sabe porra Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai Voltec, vai Voltec Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada, que tome, que tome, tome Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Isso é o problema e eu vou ter que te contar Isso é o problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Dona, eu apareço, 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 apareço na balada Dona, eu apareço na balada Ai, ai, ai Dona, eu apareço na balada Eu vou macachorrar, eu vou macachorrar Fora os varejos do sax Fora a diferença Fora a diferença Eu não sou mecânico Mas eu não tenho probleminha no seu bumbum E quando você dança, ele sai fora da linha E pra regular seu movimento Você só precisa de um alinhamento Seu e o bumbum tá desalinhado Tá descendo de lado, subindo de lado Tá descendo de lado, subindo de lado Tá descendo de lado Seu e o bumbum tá desalinhado Tá descendo de lado Subindo de lado Tá descendo de lado Subindo de lado Tá descendo de lado Eu não sou mecânico Mas eu não tenho probleminha no seu bumbum E quando você dança, ele sai fora da linha Tá no tum-tum-tum-tum E pra regular seu movimento Você só precisa de um alinhamento Seu e o bumbum tá desalinhado Tá descendo de lado Subindo de lado Tá descendo de lado Subindo de lado Tá descendo de lado E pra regular seu bumbum Seu e o bumbum tá desalinhado Tá descendo de lado Subindo de lado Tá descendo de lado Subindo de lado Tá descendo de lado Clínica Sorridente, a melhor clínica odontológica da cidade A clínica que cura no sorriso do Varroa de Ferreira Vamos diretamente pro bolinho da Caioa lá em Rio de Janeiro Bora aí, Dom Palhares Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o contexto da fim é o verdadeiro futeiro E vamos pra Gaiola, que tá tudo bom Pode finir, cabrina, regolou pra mim, olhou pra ela, eu falei assim Senta, 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 senta Ai droga, senta, senta, senta Vai Jorês, vai Jorês Ai droga, senta, 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 senta Senta, 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 senta Ai droga Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor bairro do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da penha, o verdadeiro pudeiro E vamos pra Gaiola, que tá tudo bom Pode infinir cabre, na régua, nu pra mim, nu pra ela, falei assim Tô bem com greve, senta, 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 senta Ai droga, senta, 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 senta Senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta Ai droga, senta, senta, senta Ai droga, mora o pere, menino Pinta o nome deles Forró diferente Forró diferente Forró diferente Pra não balançar Forró mais um Vai descendo Vai trabalhando Forró aqui sobre essa mãe, seu dia, sua mãe, seu dia, e não, não tem valor Forró aqui sobre essa mãe, seu dia, sua mãe, seu dia, e não, não tem valor Amigo tocador, homem do friviado E o bom dessa festa só de manhã é o cochijado Amigo tocador, homem do friviado E o bom dessa festa só de manhã é o cochichado Cochicho no ouvido de quem ama, quem não quer, quem é que não gosta, quem não acha bom É no chute do sereno que a gente gama E a menina chama doida pra comer batom É no chute do sereno que a gente gama E a menina chama doida pra... Cê vai comer batom, é pra comer batom As meninas tão dançando doida pra comer batom Cê vai comer batom, é pra comer batom Todo mundo tá dançando doida pra... Cê vai comer batom, é pra comer batom A menina tá dançando doida pra... Cê vai comer batom, é pra comer batom Loilão fracomed batom Forró a que sobra essa mãe cediza, mais cedia E não, não tem valor... Forró a que sobra essa mãe cediza, mais cedia E não, não tem valor... Mas é o dia que não tem valor Amigo tocado, homem do frio viado Que o bom dessa festa só de manhã é o cochichado Amigo tocado, homem do frio viado Que o bom dessa festa só de manhã é o cochichado Cochicho no ouvido de quem ama, quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom É no chat do sereno que a gente gama E a menina chama doida pra comer batom É no chat do sereno que a gente gama E a menina chama doida Se é pra comer batom, é pra comer batom Todo mundo tá dançando doido pra comer batom Se é pra comer batom, é pra comer batom A estradinha tá tocando, não é pra comer Se é pra comer, é pra comer, é pra comer batom Todo mundo tá dançando doido pra comer batom Se é pra comer batom, é pra comer batom Doido pra comer batom É a Sexta Forrozeira, menino, dia 18 de outubro Aqui no Night Club São José tem Abraão Abraão, menino, bom de forró pela primeira vez Sexta-feira, dia 18 de outubro Mulher, 0800 até minha noite Show, menino, só lembrando que dia 23, sexta-feira Tem forró diferente lá no Clube Palhares Fazendo o melhor do forró, no forró do real Você só paga um real pra entrar sexta-feira Sábado tem forró diferente No encerramento dos festejos de Caboclos Poranga